Eu aprendi que para entregar algo de qualidade, entregar algo perfeito, na quantidade certa, eu preciso de duas coisas, sensibilidade e precisão. Eu preciso de duas coisas. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como você sabe, eu não sou muito boa com palavras Por isso eu te mandava 500 músicas quando a gente começou a conversar E uma das que eu achei que combinava muito com a gente É da Sandy Júnior E ela fala assim Todas as músicas de amor que eu fiz, eu fiz pra você Que eu consigo ver a gente em todas elas Mas eu vou tentar resumir Lembra lá no início Pouco tempo atrás Nós Falávamos que eram Um em oito bilhões do outro Pois é Já que cada um entende o amor de uma forma Vou tentar Minimamente falar sobre ele O que não é nada fácil Usando matemática e estratégias militares de guerra Que são duas coisas que o Dan entende bem Que Deus me ajude Se tem uma coisa que eu sou péssima É a probabilidade Acho que todo o ensino médio acertei uma questão Sobre esse assunto Até Esse segundo Segundo não, né? No segundo que eu escrevi os votos Nós éramos oito bilhões Trezentos e sessenta e sete milhões Quinhentos e oitenta e seis mil E duzentos e treze pessoas no mundo Então qual a probabilidade De encontrar o amor da sua vida No mundo com tantas gente? Foi pensando nisso Que um professor de Londres Decidiu calcular Em dois mil e dez A probabilidade de achar uma pessoa ideal Pra ele no Reino Unido Utilizando a equação de Drake Eu não faço ideia do que que é Mas eu acredito que a galera do IME sabe, né? E as conclusões que ele chegou foi Mais fácil encontrar aliens Do que o verdadeiro amor Em números Ele tem 0,000 34% De chance Ou seja Era uma em duzentos e oitenta e cinco mil E a de achar um ET Segundo a equação É de uma em dez mil Nunca imaginei que todo o meu azar Em sorteios e jogos Seria revertido a achar o amor da minha vida No momento certo No lugar certo E o mais inesperado do que eu imaginava Agradeço o nosso patrocinador do Tinder É isso Enfim E aí Aquele match seguido por um oi Quebrou todas as probabilidades E fez com que eu me perguntasse mil vezes Qual é a chance? E qual é a chance De nós andarmos iguais no segundo encontro? Sem combinar Menos que achar uma gêmea com certeza Não tem um dia Que eu não olhe para esses seus lindos olhos castanhos Desde a primeira vez E esse sorriso grande Que eu não faça uma oração e pensamento Agradecendo a Deus por ter me dado você Ai meu Deus Tem uma frase Que eu gosto muito Quem estará nas trincheiras ao seu lado E isso importa Mais do que a própria guerra Foi Ernest e Rémino Wey Que falou isso E ele fala da importância De escolhermos bem nossas companhias E alianças Acima até mesmo das batalhas Que escolhemos travar Na vida De confiar que o outro Não irá nos abandonar Ou trair E nós dois Individualmente Sempre acreditamos isso Desde o início Eu vim em você Um homem único Muito mais do que eu imaginava Para mim Honesto Inteligente Íntegro E portador de uma carne de omegalia Nunca visto antes na medicina Que é coração muito grande Tá gente? O nome é complicado mesmo Por isso Como sua companheira de guerra E parceira de vida Eu prometo estar ao seu lado Em todos os momentos Durante a exploração De um território desconhecido Mantendo só o retaguarda Como faremos Daqui a dois meses Até a gente poder fazer A nossa dança de gatinhos Quando a vitória Quando a vitória chegar Mas se preciso Te carregar Mas também Se preciso for Te carregar Se você for ferido Em batalha Cuidar de você E dos seus ferimentos Vontagem de ter escolhido Uma enfermeira Zelar pelo seu sono Pra que ninguém Nos ataque de surpresa E não te abandonar Ou esquecer E por amar Ver você feliz E ver o seu sorriso Prometo sempre Fazer algo mais Mongoloide Do que você é capaz De fazer Pra te Difícil, né? Me perdi Cadê? Mongoloide Cadê? Me perdi real Ah, tá Não vou deixar De me perder não Meu amigo Prometo me esforçar Pra ser melhor Por você A cada dia Irei onde você for Serei seu porto seguro Sua conselheira E melhor amiga E te lembrarei A todo instante Quanto eu te amo E sou grata Por ter você Falei na missão Nem resumi Meus votos Quase preguei E Isso prova De que nada Nesse mundo É capaz De resumir Meu amor Por você Ou diminuir Porque nossa parceria É assim Nós dois contra o mundo E eu te amo Mais do que qualquer Doce brigadeiro Que existe Na terra E eu te amo Hoje E sempre vou te amar E eu te amo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De testemunhar esse momento junto com todos os amigos que estão aqui por esse laço fraterno de amor de vocês. Muitos amigos. Muitos parentes. E todos são muito bem-vindos para esse momento maravilhoso. Todas as coisas para o bem-estar do seu casamento, do seu lar, da sua vida profissional. Tudo será acrescentado por esse Deus. Ele que diz aqui, o próprio Jesus disse, buscai o meu reino e a minha justiça. E que reino é esse? Ele diz que ele é o senhor dos exércitos. É o senhor dos exércitos. Eu vi aqui que os oficiais estão com suas espadas. E na Bíblia a espada é o símbolo da fé. A espada também é o símbolo da palavra. O poder da palavra que vai ao fundo da alma, na medula. E transforma. Então, para ter perenidade, para ter a bênção do reino em sua casa, busque esse reino em primeiro lugar. Busque o reino de Deus sempre. Não faça nada sem pedir a Deus a bênção. Não perca essa oportunidade. Ele está disponível sempre. Sempre ali. E ele é chamado o senhor dos exércitos. Tem muitas coisas que podem acontecer. Mas precisamos falar com ele e esperar a resposta. Muitas vezes queremos falar com Jesus como se fosse um amuleto da sorte. Como se ele fosse um banco eletrônico. Quando a gente enfia o cartãozinho, tira o dinheiro, coloca no bolso e vai embora. Mas não é assim. A relação com ele, buscar o reino dele, é estar constantemente tratando com ele as coisas do nosso dia a dia. Ele está interessado em tudo isso. Ele é a base, é a rocha sólida do nosso casamento. E ele está nos abençoando. E vai abençoar mais uma vez vocês aqui nesse momento. Porque essa viagem necessita muito da presença dele. Para que essa viagem possa ser uma viagem bem sucedida. Que ele, nessa viagem, não é? É uma viagem que envolve nós que estamos indo e envolve ele que está vindo. Ele está vindo para levar a gente para um paraíso. Mas enquanto ele não vem, podemos experimentar e viver o paraíso aqui na terra. Podemos sim. O Senhor tem planos extraordinários para nós. Ele mandou a gente casar. Para ele que não. Ele falou, case. Sejam fecundos. Tenham filhos. E eu vou estar com vocês. Eu nunca compreendeu por que as pessoas sempre dizem que amor é verdade como você. E agora eu faço. E agora eu faço. Eu nunca pensei que eu nunca poderia dizer que eu te prometi. Então, diante dessas testemunhas todas, acredito que não tenhamos dúvidas, né? De que as alianças que vocês possuem, símbolo desse compromisso público, de uma decisão tomada no interior, no coração. Ele é mais do que legítimo, não é mesmo? Portanto, podem colocar as alianças. Podem trocar as alianças. Que Deus abençoe muitíssimo a união de vocês. Eu gostaria de apresentar o Danilo e a Raíssa. O seu lar que seja um lar abençoado. E eu quero repetir a oração do rei Davi, um grande comandante, que orou a Deus pedindo assim, Agora, Senhor, ó Senhor, Tu és Deus e prometeste ao teu servo Davi um bem. E este bem eu lhe peço. Seja, Pai, servido de abençoar a casa desse teu filho, dessa tua filha. De permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, Senhor, o Senhor, quando o abençoa, abençoada será para sempre. Essa é a bênção. E chegou o momento, então, o que Deus tem unido que nunca separe o homem. podem se veja. Música A gente vai ser um boiço para o meu teatro apresentar. Apo! 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 Tchau 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 Gostoso Tchau 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 Tchau